E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael, estou aqui com mais uma videoaula aí pra vocês E nessa videoaula aqui, eu irei ensinar a vocês de como vocês podem estar mudando Como vocês podem estar deixando a voz grossa ou fina, tá? Utilizando aqui o Vegas Pro X Antes de tudo, peço que vocês visitem o meu canal Se inscreva aí nele Clique em gostei nas videoaulas se você gostou E não se não gostou Visite aí os nossos canais e comandados Muito bom esses canais aí E agradecer aí os meus inscritos Tá? Bom, vamos abrir aqui o Vegas Pro X Há muito tempo que eu queria esse Vegas aí, o Sony Vegas Você pode estar utilizando qualquer Sony Vegas, tá? Mas eu estarei utilizando aqui o Vegas Pro X Aí você vai em File, Open e vai escolher um verde que você quer deixar a voz mais grossa ou mais fina Deixa eu escolher um aqui logo Vou escolher esse daqui Aí Vocês vão clicar aqui, ó Nesse Drake FX Nesse duas bolinhas aqui Você clica E vou novamente nessas duas bolinhas Mesmo, né? Você vai no mesmo Vai nesse não Vai no mesmo aqui E vai clicar em Sony E vou vir em Pitch Shift Vai estar aparecendo aí na tela agora Pitch Shift Vou dar dois cliques E vou dar um OK Aí aqui, ó É o principal, tá? Aqui você vai marcar essa caixinha aqui E pro lado esquerdo a voz grossa No 5 tá bom aqui Aí vocês fechem e olha aí, ó E aí, galera, beleza? Aqui é o Rafael, deixa eu começar mais uma videoaula aí pra vocês E nessa videoaula aqui Viu? Aí vocês vão novamente aí nele E eu vou colocar aqui no menos Menos vai ficar fino Ó E aí, galera, beleza? Aqui é o Rafael, deixa eu começar mais uma videoaula aí pra vocês E nessa videoaula aqui Viram? Aí vocês vão salvar aí Do jeito que for E é isso aí Espero ter ajudado aí a vocês Inscreva-se no meu canal Se você gostou dessa videoaula Clique no gostei Visitei nossos canais do Comendados Comenta a videoaula E inscreva-se Fui